A 400 metros, faça a curva apertada à esquerda para a rodovia SPO para Tupan. A 400 metros, faça a curva apertada à esquerda para a rodovia SPO para Tupan. Retorne assim que possível. A 400 metros, vire à direita para a Avenida São Paulo. Retorne assim que possível. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. Siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 400 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para a rodovia SPO para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para Tupan. A 200 metros, siga pela direita para Tupan. Tchau, tchau. 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 A dois quilômetros, vire na primeira à esquerda. Tchau. 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 Há 400 metros. Tchau. Vire à esquerda para a estrada municipal para bairro São Gonçalho. Vire à esquerda para a estrada municipal para bairro São Gonçalho. A 400 metros, vire à esquerda para a Rua Amarilha. A 400 metros, vire à esquerda para a estrada municipal para bairro São Gonçalho. A 400 metros, vire à esquerda para a estrada municipal 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 para bairro São Gonçalho. A 400 metros, vire à esquerda para a estrada municipal para a estrada municipal para bairro São Gonçalho. Vamos lá. 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 Vamos lá.